E a gente, nesse último bloco, eu vou conversar com o diretor-presidente do IDAF, Júnior Abreu, que mais uma vez está em Linhares e veio trazer uma excelente notícia, esse projeto que o IDAF está tocando estado afora, agroindústria rural, né, desburocratizando uma série de requisitos, né, para quem tem pequenas indústrias, agroindústrias espalhadas pelo estado do Espírito Santo. Tudo bem, Júnior? Tudo bem. Júnior, quer dizer então que a partir desse projeto, que já está em franca expansão, já começou a valer, isso vai facilitar a vida daquele pequeno produtor, né, enfim, das mais diversas iguarias que nós temos aqui no estado do Espírito Santo? Ah, vai, com certeza, Cláudio. A agroindústria do capixaba, ela tem produtos de muita qualidade. E o que esse projeto faz, né? Esse projeto simplifica, ele desburocratiza o registro de agroindústria de pequeno porte. Então, todas as agroindústrias, assim, se a pessoa produz lá uma linguiça de porco mista, né, o queijo, todos esses produtos, vai poder fazer o registro de agroindústria, mas com muito mais facilidade. O que que acontecia antes? Nós tínhamos um registro, mas, assim, se tinha vários pontos que atrapalhavam o enquadramento dessas agroindústrias. Poderia falar, por exemplo, uma agroindústria que produzia o queijo, para ser enquadrada, precisava produzir 70% da mão de obra, da matéria-prima, digo, do leite. Então, nós acabamos com isso. Não tem nada a ver. A pessoa pode querer produzir o queijo e um outro produtor produzir o leite. Entendo. Então, isso ajudou, né, na parte de enquadramento também. Aliás, sempre foi uma angústia daquele pequeno produtor, né, não conseguir, às vezes, o selo, o licenciamento, por conta da burocracia, né, era muito documento, muita taxa para pagar. É, a gestão pública tem esse tipo de coisa, né, e nós, assim, atentamos muito a isso. Então, você tinha coisas que, realmente, não deixavam que o produtor conseguisse registrar a agroindústria. O produtor que tinha duas pessoas na família só podia ter um funcionário. Nós acabamos com isso também. E nós mudamos o foco. A legislação da agroindústria, que nós tínhamos anteriormente, ela focava o que? Mais na estrutura da empresa. Nós saímos um pouco dessa parte estrutural e fomos para a parte da qualidade final do produto. A atividade em si, né? É, porque, assim, o que é que importa? Importa que o produtor consiga colocar nas mesas dos consumidores capixaba produtos de qualidade. É isso que nós estamos focados. E o IDAF, nessa linha, está trabalhando o quê? Nós estamos fazendo, o governador Paulo Arturo já autorizou, nós vamos bancando as análises fiscais, então, análise da água do produto, análise do próprio produto, o IDAF vai bancar. Nós conseguimos também, a Assembleia já aprovou, 50% de redução nas taxas de registro de agroindústria. Então, assim, são coisas que estão acontecendo realmente para facilitar que nós temos 600 agroindústrias de produtos de origem animal no Espírito Santo. Dessas 600, nós temos só 100 registrados. É muito pouco, né? Muito pouco, né? Então, nós precisamos pegar, inserir essas agroindústrias e ampliar o mercado dela. Pois é, é o CIAP, que é o Serviço de Inspeção Agroindustrial de Pequeno Porte, né? Já está a pleno vapor. Aliás, alguns municípios já estão aderindo a esse projeto, né? É, nós temos alguns municípios que já têm adesão, ou seja, podem licenciar as agroindústrias para vender no Estado todo. Ou seja, licenciou ali na Vigilância Sanitária Municipal, já está habilitado para vender em todo o Estado. Então, nós temos o município de Domingos Martins e de Venda Nova. Aqui em Linhares, e aí o secretário Franco tem nos ajudado muito, né? Nós estamos caminhando para que nos próximos 30 ou 40 dias, o município Linhares já vai poder também fazer o licenciamento dessas agroindústrias para poder vender em todo o Estado. Bacana. Diminuindo essa burocracia mesmo, né? Não, diminui. E ampliando a margem de... Pois é, o bacana disso aí, o que acontece? Que você tem hoje 170 mil habitantes em Linhares, você tem um mercado. Você expande esse mercado para 4 milhões de pessoas, que é o Estado do Espírito Santo. E a agroindústria, ela tem um papel importante, não só econômico, como também social. Porque gera emprego e renda para aquelas pessoas que estão acostumadas a produzir produtos de qualidade na área rural, né? Produtos que são, assim, aceitos em qualquer lugar do Estado e também do país. Movimenta toda a economia, né? Ô, Júnior, é um projeto que ainda precisa... vai ter que percorrer uma longa estrada, porque nós temos aí 77 municípios, né? Obviamente que nem todos têm a estrutura que Linhares tem com relação à vigilância sanitária e tudo mais. Mas, enfim, é um caminho que precisa ser percorrido e muito em breve eu quero acreditar que o Estado todo possa estar integrado a esse projeto. Essa legislação, o intuito dela, se nós pudermos, é o que? Era fortalecer o serviço de inspeção municipal de todos os municípios. Mas a gente tem consciência que tem alguns municípios que ou não têm estrutura, ou às vezes você tem um número pequeno de agroindústria. E aí, o IDAF faz essa parte. A agroindústria, o dono da agroindústria pode procurar o escritório do IDAF no município e iniciar o processo de registro dessa agroindústria. Que bacana! A gente tem escritório do IDAF em vários municípios, né? Do Estado do Espírito Santo, de norte a sul, Linhares é um deles. Agora, o produtor que tiver interesse em contar com esse selo, né? Com essa chancela do IDAF, o que deve fazer? Ele pode procurar esses escritórios nossos do IDAF, em todos os municípios que nós temos. E nesses dois municípios, Vena Nova e Domingo Martins, pode procurar diretamente o município. E também aqui em Linhares, nos próximos 30 dias, vai poder procurar o serviço de inspeção de Linhares, que é um serviço de inspeção estruturado, né? Tem uma turma bacana aqui, fazendo o dever de casa direitinho. Que com certeza ele vai conseguir registrar a agroindústria e fazer com que ele possa vender os produtos em todo o mercado capixaba. Uma coisa que eu queria registrar, Cláudio, que agora recentemente o Banco dos Romenos do Estado do Espírito Santo está lançando uma linha de crédito exclusivo para as agroindústrias de origem animal. Isso é em torno de 10 milhões de reais. É o BANDES? É o BANDES, é. 10 milhões de reais de linha de crédito. E a agroindústria pode procurar o BANDES, que já pode conseguir esse recurso. A taxa de juros é uma taxa bem menor do que o juros normal, que é uma forma também de ajudar a agroindústria a investir ou em capital, ou investir na própria indústria, ou até mesmo expansão. Ô Júlio, é interessante que a pessoa que tem a pequena indústria, a agroindústria lá, que já quiser ir aderindo, claro que tem um tempo para poder cumprir todos os requisitos, ela pode estar produzindo aquele produto enquanto a licença definitiva sai. É mais ou menos isso? Ah, sim. Essa fala sua é bacana. Porque nós criamos também nessa legislação um registro provisório. Entendi. Porque nós reduzimos muito o número de itens de exigência. Mas mesmo que aquela agroindústria, pode ser que naquele primeiro momento, ele não consiga atender todas as exigências. Então, ele vai ter condições de ter um registro provisório e ter até dois anos para poder se enquadrar na totalidade. Fazer as adaptações. Exatamente. Isso é bom por quê? Porque a própria agroindústria, ele vai poder vender para o mercado capixaba, já começar a construir uma renda para aquela família e, aos poucos, ele já vai acertando para poder se enquadrar definitivamente com o registro definitivo. Que boa notícia para você que tem a sua agroindústria aí, né? Fabrica o seu queijo, a linguiça, enfim, os mais diversos produtos, o mel. Então, você pode, então, procurar o escritório do IDAF, buscar mais informações. Como disse o Júnior Abel, diretor-presidente do IDAF, aqui no município de Linhares. Muito em breve, a própria Secretaria de Agricultura já vai fazer esse serviço. E aí, você conseguindo esse selo, certamente o mercado vai se abrir. Vai ficar muito mais fácil vender o produto no estado todo. E é interessante, Júnior, a gente passa, por exemplo, venda nova. Você citou aí, né? Passa em venda nova, tem lá o Socol ou outro tipo de produto. E aí, você compra. Chegando em casa, acabou o produto, você quer de novo. Às vezes, tem dificuldade, né? Porque, até então, esse produto só era vendido ali dentro do limite do município, né? É o que você falou, assim, é bom para todo mundo. É bom para o produtor, que vai ter o produto dele exposto em toda a região do estado do Espírito Santo. É verdade. E é bom para o consumidor, que não precisa sair de Vitória para comprar um queijo aqui em Linhares, que nós temos aqui, pelo menos, várias queijarias de produtos de muita qualidade. Então, tem a questão da tilápia também, aqui em Linhares, né? Então, assim, ajuda todo mundo. Ajuda o produtor, ajuda o consumidor. E, assim, como é um jogo de ganha-ganha, nessa situação, assim, o produtor vai ganhar e o consumidor também vai ganhar muito, porque vai ter produtos de qualidade consumindo em toda a região do estado do Espírito Santo. Que bacana, gente, o trabalho do IDAF, esse projeto concluído agora, né? Sendo expandido, levado a todo o estado do Espírito Santo. E eu agradeço aqui a presença do diretor-presidente do IDAF, Júnior Abreu, trazendo essa boa notícia para o produtor rural, para o dono da sua agroindústria. Obrigado, Júnior, pela presença, viu? Eu que agradeço a oportunidade, Cláudio. Assim, a gente tem feito muito para poder valorizar a agroindústria capixaba. Então, o fato de criar um selo exclusivo para isso demonstra a importância da agroindústria capixaba no estado do Espírito Santo. E bons exemplos, é o que não falta, né, gente? A gente tem muita coisa boa aqui no Espírito Santo, né? E, a partir disso, certamente, a gente vai passar a conhecer coisas que a gente até então não conhecia, né? Produtos maravilhosos que nós temos sendo fabricados aqui. Obrigado. Ah, sim. Obrigado. A você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a audiência. O pessoal de Linhares de toda a região continue interagindo, mandando sugestões na nossa página no facebook.com.br tvclinhares. Para rever todo o nosso conteúdo, esta entrevista também, acesse o nosso canal direto no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.